Aquele guru de gestão, o Ramesh Aram, dizia que o talento não é subjetivo e que é facilmente observável. E eu, de facto, não acho que seja assim tão fácil observar. É mais, já não é tão fácil observar quando é o talento que nós temos dentro das nossas portas. Sobretudo quando se trata de talento destes jovens que vêm das universidades e que têm tanta coisa para dar, ainda é mais difícil. Mas aqui, aqui está de certeza reunido muito talento. A grande dificuldade é nós descobrirmos quais são as pessoas certas para os lugares certos. Mas isso é o nosso trabalho e, felizmente, esta organização está a conseguir as dinâmicas necessárias para nos facilitar a vida nessa identificação. Hemos estado comentando o talento de se era algo innato ou não era algo innato, se é algo que se tem desde pequeno ou não se tem desde pequeno. E, bueno, nós começamos a fazer um debate sobre isso, a saber como se pode desenvolver, que tipo de técnicas creativas também pode haver, um pouco de como podemos evolucionar com talento, como se crea talento e, bom, e a partir de aí como podemos desenvolver e optimizar. Acho que é uma empresa que tem uma projeção para o futuro muito boa, aposta por a inovação, se aposta também muito por o talento jovem e por a diversidade, e acho que, ao final, se sai ganando em uma empresa. É a dizer, há muita diversidade, há muitos tipos de aportações, há muita sinceridade, actividade, e acho que, ao final, é uma empresa muito activa, em que, bom, podes dizer o que pensas, fazer diferentes caminos e, em função de aí, uma empresa progresa. Essa parte com os business leaders tem sido muito boa para nós, principalmente, também, contactos, não é? Acho que é importantíssimo e, realmente, temos imensos contactos para fazer aqui, imensas pessoas que nos estão a avaliar e imensas pessoas que nos estão a conhecer e que estão a ver qual é a nossa prestação e como é que nós nos estamos a aportar. Eu acho que este dia tem sido ótimo. Criatividade, eu acredito que é a questão mais importante que nós temos buscado nesses dias, mas a colaboração e o trabalho em equipe é o que a gente procura, porque nós temos uma, no caso de sistemas nacionais, nós temos uma equipe muito colaborativa e é o que nós buscamos, além, é claro, da jovialidade de todos eles para fazer a diferença. Eu acho que aquilo que nós estamos a conseguir ver hoje são pessoas que trabalham em equipa, há muitas dinâmicas de grupo e, assim, é importantíssimo saber trabalhar em equipa, pessoas com muita criatividade, está a sair buscar inovação o mais possível, pessoas também com uma boa formação, muito diferente, eu falei com uma pessoa que vem do Vietnã, com uma italiana, pessoas de Lisboa, do Porto, portanto, acho que se está à procura também aqui de uma mistura de culturas que é muito importante também trazer para o grupo. O Programa Contacto tem uma importância singular porque, no fundo, permite regenerar a organização com os jovens que estão, obviamente, com uma perspectiva completamente nova em relação ao mundo, em relação aos negócios, em relação ao futuro, mas, fundamentalmente, eu acho que tem uma estratégia que eu acho que faz sentido, não é? Que é, em vez de recrutar e depois tentar formar, forma e depois tenta escolher, não é? Aplausos Aplausos